Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Cravo e a Rosa, capítulo 76. Lindinha consegue reconhecer o galo de januário. Joaquim fala para o filho que ele será um herdeiro e ficará como responsável pelo dinheiro de Marcela. Serafim chama a atenção da jovem que pede para ele queimar o livro de batismo. Ele aceita somente não entregar logo as provas. Catarina sente o cheiro do perfume e vê o fio de cabelo no paletó de Petrúquio. Batista fica sem reação quando fica sabendo que Joana esteve com Catarina. No cardápio do jantar somente tem pratos com milho. Catarina, com ciúmes, autoriza que Petrúquio volte a dormir na cama. Joaquim fica pensativo porque januário só pensa em Lindinha. e não conhece outras pessoas.